Música Vai descendo, vai lá embaixo, vai a 23, vem a 43, Antônio Cardeiro, passa a volta, leve e dá, carregador É o parque Solomé da Canola do Rocha, aí saiu bem comissão, aí já pega um negão, passa a volta do Antônio Cardeiro É o parque Donato Preto e Filhos, Campo Grande, leve e dá, carregador Bora, bora pra depois Agora Thales tem que descer, Thales, aí vai descendo no comando do Tiberio, já pega o Thales Passa o caldo, o Tiberio dá, volta do Tiberio, vem Zanzinho, vem Damásio, pega assim a próxima na parte O Rocha Nó, joga a potência no Batista, ele também não vai criticar Zé Mete uma chance Saiu uma comissão, que ele virou o campo, é o parque Abel, o campo Zé Bato Grosso Deixa o boi passar e a Paraíba na pista Bora, bora pra depois, bora pra crescer É o trai, bora pra descer É o boi, é o boi, bora pra descer agora Agora vai Aí vai descendo lá embaixo o balão do Campos Aí pega o Valdeiro, passa a caldo do meu aluno do campo da volta, vai lá embaixo Que a Brasileira passa, vem Alfredo Leve e dá, carregador Bota o Fredo, vai descendo a Rocha Nó Vai lá embaixo o Fred Bateu 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 Perde uma chance, Alfredo Vai boi Aí vai descendo o banho do Missão Aí vai o Camila Putra Vai caça branca, paulista, segunda semana de agosto É o que é Ou sim, vai dois mil regros É o que dá, cara A festa tá bonita, a festa não pode parar Aí vai boi Aí vai já pra cá de banco, passa a caldo do Boi, a Sérgio Geraldo da volta, sé O Boi ligeiro, vem zazinho, vem zazinho Vai descendo, leva Aí saiu, vem com missão Pega com trás o Minho Bala na pução o Minho, agora a porta pra descer Aí vai descendo já, pega a calda do Boi, o Minho, passa o Zazinho Dá a volta o Zazinho, vai descendo, é o Pacasa Branca, é paulista Vai lá embaixo, vem Fabinho Nutra Leva e dá, carregador Olha o Boi Exato, calçado, mania de calça bem, com a bola do Rocha Exato, clomão, calçados Aí vai descendo, vai lá embaixo do Fabinho Nutra É o Pacasa Branca, é paulista Vem Netinho Joga a potência, o baixo esquerdo, vai desequilíbrio, não deu Zero Zero Zero, três, José, viu Zero, cinco, Alexandre Vai, boi Vai Netinho, amado, você é o Pacasa, é o Miral Vai, barudo Vai descendo, se aproxima, leve Vem Netinho, uma chance Bora, pega por trás, pode aparecer em Pacasa Branca, paulista, última semana Deixa o Boi passar Bora, bora aparecer, o Boi E a golcha, trova de Alímpio, três mil reais em prêmio Em paulista, na Paraíba Retorno Esse é Mato Grosso, é o Alvo, o Campos da pista E vem do Comandão, é o Alvo, o Campos já pega, vou dentro Passa a calda, o Boi, o Alvo, dá, o Ronaldo Vai lá embaixo, vem o Alfredo, voltando o Alfredo Leve e dá, cara do Claro Fazendo a festa, o Nodão de família Aí vai descendo o Boi, vai lá embaixo, já pega o Fernando, passa a calda do Boi O Alfredo, dá a volta o Alfredo, se aproxima da faixa Vem, Fabinho Outra vez Zero Aí vai, 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 Fabinho, não vai, Fernando, do Paulista, pega, passa a volta, se aproxima Volta o Arudo, leve e dá, cara Zero Aí vai descendo, já pegou a minha calda do Boi, passa o Arudo, dá, Volta o Arudo, vai lá embaixo Volta o Netinho 223 e volta o Netinho Joga a potência do braço direito, eu vou dizer que livre, cara Zero Pega por trás o Edivan, volta para vencer Agora, Edivan, deixa passar o Edivan Aí já pega o Edivan, a calda do Boi, passa o Netinho, dá a volta, o Netinho, é o Parque Caísio de Mireles Zé Bato Grosso Volta, Edivan 23 E é para cima, ele não É, Vida Edivan do comando, sai a bola em comissão, já pegou uma gima, calda do Boi Passou o Edivan, dá a volta, Edivan vai descendo lá embaixo Retorno novamente Aí vem a 55, vai descendo lá embaixo, o Parque Caixa Branca É Paulista e a Paraíba, volta, Edivan, volta na Gipe Vai descendo, leve da caga boa Vai pegar na Gipe, é o Parque Paulo, vem lá atrás do Santos, é a Paraíba Aí vai descendo ali, vai lá embaixo, abre a segunda faixa, leve da caga Vida, vem ao Cébio, vem a 0-3, vem ao Cébio Aí quer pegar o Ioiô, a calda do Boi, vai descendo, vai lá embaixo O Boi é ligeiro, vai lá embaixo, Ioiô, se aproxima Aí saiu o Boi comissão Aí quer pegar o Luizinho do Jardim, passa a calda do Boi, você vai dar a volta ao Zébio É o Parque Santa Fe, Fregorei, fica esperando essa cabana do Rocha, vem Alexandre Vai descendo, vai lá embaixo, vai lá embaixo, vai lá embaixo Pega contra aí, pega contra aí, pode aparecer o Parque Caixa Branca, é Paulista e a Paraíba Aqui já está no segundo final de semana, de agosto, vão ser mil mais, dois mil reais extra Vai Alexandre, pega, passa a volta Alexandre Vai para cima da faixa, leve da caga Olha o Boi Aí quer pegar o Cú, a calda do Boi, passa o Danilo, vai dar a volta ao Zébio Vai descendo lá embaixo, vem o Pú Leve da caga, o Danilo Perdoa a chance Aí saiu o Boi comissão Fora do Massa, Verteagro, Catoledo Rocha Aí vai descendo o Pú Pega, passa o Leve da caga, não valeu, cabeçando Catoledo Rocha Bombar o Pão do Céu, Campina Grande em breve, em breve, Patos da Paraíba Aí quer pegar o Maricabeção, a calda do Boi da Rota Vai descendo lá embaixo, vai para cima da faixa Falta o Tiago, leve da caga Perde uma chance O Rocha Aí vai, aí saiu, vem comissão, pega o professor do Trai, pode aparecer Clean Lab, faça seu exame na Clean Lab em Catoledo Rocha Aí vai descendo, já pegou o professor, a calda do Boi, passa o Tiago Da volta e agora saiu lá embaixo, vem o Luciano de Souza Leve da caga, todo Perde uma chance Aí vai descendo, doi comissão, vai lá embaixo, tem a Brasília da faixa, leve da caga E aí vai descendo, doi comissão, vai lá embaixo, tem a Brasília da faixa Valeu, mãe Valeu, mãe Emprego do Cruz, a capitão do Parque, ele vai cair na terra de Zé Ramalho Pega por trás, Mário Cabeção, deixa passar Bora, 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 bora Cabeção Pega por trás, Mário, deixa descer Agora o Robertão, agora vai Aí vai descendo Já pega a calda do Boi pro Robertão Emprego do Cruz, vem ele, vai, vem agir Vai, vai, vai Caga o Robertão Perde com a chance Aí, só pega a comissão, vai da gente Já pega a calda do Boi, passa o Edivan Dá a volta do Edivan, vai descendo lá embaixo, arrocha o Edivan Vem, 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 Lucas Se aproxima, Edivan, leve da caga Olha, vai 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 Olha o Boi Olha o Boi Aí, só o Boi, comissão já pegaram e bateram e dar a calda do Boi Passa o terceiro Veras É o Parque Veras, Catolet do Rocha vai descendo Vem, Bolacha Se é pra cima, joga, após Deixa o Boi dizer que nunca Olha o Boi 28, Alô do Oeste Alô, Hélio Aí, só o Boi Pega pro Edivan Deixa passar o Boi Deixa descer Agora, vai, deixa o Boi Agora, vai, deixa o Boi passar Fazendo, acertando a cadala do Rocha Vai o Bolacha no comando É o Boi, é o Boi Agora vai Aí, já pega o Banco, o Boi passa o Bolacha Dá, volta o Bolacha Vai descendo lá embaixo Arrocha da bolacha Vem, do Oeste Vem, a 28 Vai descendo assim, aproxima da faixa Leva e dá, Catolet do Rocha Olha o Boi Aí, vai descendo lá embaixo Dá o Doeste, pega, passa a volta Volta, vem, Solon Neto Se é pra cima, leva e dá, Catolet do Rocha Solon, é pai e filho É Solon Neto É Zé de Solon Já pega a Zé, Catolbo E passa a Zé O Solon Neto Se aproxima da faixa Leva e dá Valeu, Boi Aí, vai, 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 vai Já pega de batendo Passa o Zé de Solon Dá, volta o Zé Rocha O Zé de Solon Vem, Gustavo Andrade Leva e dá, Catolbo Olha o Boi Bora balançar a botarinho da Boi Aí na picha da base do Damião Parque Pico e o Alguém de Oliveira Vem no Cruz Se quiser deixar o Boi, pode deixar o Boi Vai, dois Boi aí, deixa o Boi Aí saiu do Boi comissão Aí já pega o Deuzinho Acaba do Boi para entregar o Maurício Marcinho E tu? Bota as boias aí Machado Eu boto por causa machado Essa peça é lá Ajeitada Dini Miranhas Bora, bora aparecer Agora pega por trás Zé de Solon Bora bora descer Deixa passar Aí vai deixando Já pega o Zé de Solon Acaba do Boi Entrega o Aribaté Trindade Passa a volta Aribaté Vem Cezinha Vem Damião Se aproxima da faixa Aribaté Trindade Leva Eda Olha o Boi Em breve vai inaugurar Sua nova estrutura Aí já pega Caldo do Boi Vamos Cezinha Vai lá e passa Vem Hélio Leva Eda Cezinha Bota por cima Bora pega por trás Deixa passar Bota Aí vai descer do Boi Vai o Hélio É a 42 Quebra a segunda faixa Joga a potência A gente vai dizer que ele me deu É de uma chance Já liberou o Maurício Maceio Vem comissão Vem comissão Vem comissão Vem comissão Pega por trás Aribaté Trindade Deixa descer Bora, vai aparecer o Boi Aribaté Pega por trás Olha o Boi Vem comissão Já pega o Maurício Marca do Boi É o parque Simão Costa de Oliveira Tendendo Ananias Vem Hélio Vem Hélio Vem Hélio Leva Eda Cazador Valeu Boi Em seguida É a bico Elson Alisson E Poo 46 Bora Alisson Aí vai lá embaixo Vai o Bico É a 45 Choca a potência Vem comissão Que ele cai Bora, vai acontecer Vai Poo Vai Poo Vai Alisson Vai Poo Vai rompendo Vai descendo Vai Próximo final de semana Souza Parque Júlia Viadriz Pega por trás Dedé Banda para o Lucio Dedé Arquibeto Ferreira De Alencar Prejo do Cruz Bora, pega por trás O Boi Vai aparecer Dedé Agora Dedé Aí vai descendo Já pega o Ligão H do Boi Passa a volta do Ligão Vai lá embaixo O Ligão Vem Marco Simonaldo Vem a 50 Vai descendo Um Lê Vida Você Ei Ei Era muito controlado Olha o celular Da Alibaté A Trindade Pega por trás A Alibaté A bola Apareceu O Boi é bom Em seguida Fabinho Tiago Vai Boi Pega a Alibaté Agora o Boi Passa o Marco Simonaldo Dá a volta Marco Simonaldo Arrochando o garoto Vai descendo Vai Marco Simonaldo Vai Simonaldo Vai Boi Meu Boi Aí já pega o Deuzinho Passa o Faguinho A Caldo Boi Vem Ellison Vai em Paulinho 56 Vai descendo Lá embaixo Lê Vida Olha o Boi Aí vai Vai comissão Já pega o Elton A Caldo Boi Vai Paulinho Cassiano Vai lá embaixo Vem Jair O Sombrico Descendo Troca Para a terça Do lado Eita Vai Vai É Deu a chance Ó Doc Do Trás Jericó Agora pega a portada Puma Cadê a Mazela Calma e a Maio Clube em seguida Pega a portada Puma É Pega a portada Puma Pega o Puma Agora o Boi Passa o Jair Sobrido Vai Lá embaixo Vem Jailma Vem Jailma Vai descendo Celo Para cima Da faixa Eita Cargando Ai 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 É Deu a chance Quando o Vagueiro Mandar Já liberou Deu a Jailma Ai já pega Caldo Puma Ildo Passa Deu a Jailma Na volta Deu a Jailma Vai descendo Atitude Moda São Vem Vem Católico Rocha Se aproxima Leve Da cara Pega Pega Puma 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 Mano Mano Vem Vai descendo Já peguei o dia Rado Luiz Vem Vai Descidando Passa Volna Se aproxima A Ocho Norte Puma O mais importante é o seu braço esquerdo que vai descer de cara. Olha o boi. Vem com as duas. Vem com as duas. Olha o Boitalos, olha o boi Manaldantas. O boi vai rompendo, vai descendo, vai do lado ao contrário. Aí vai trabalhando o boi, vai rompendo o tempo na co-cidade. Olha aí, bate o Manaldantas, olha o boi. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Perde uma chance, pressupindo a autoridade, bora para cima do boi, sai o boi. Pega para o traipu para ela descer, vai Dedé. Vai o pui a B9. Vem Damião, vem Damaso, vem a 70, vai descendo, vai para cima, leva, eita. Perde uma chance. Pichu, aí vai descendo, vai Damião. É o parque-primeal de Oliveira, é pra Jô do Cruz. Vem, picha o Pinto, vem o Pinto, vem o bebê. Foi, Damião, foi, foi, foi. Não quero ver ninguém parar. Vai, boi. Aí vai descendo, já pega o maracabessão, passa o fim da calda do boi. Vai descendo, aí embaixo vai Begui, arrocha o nó, quebra o vinho da faixa, joga a porta. Vai, bebê. Aí é o Timor. Aí é o Timor. Olha o boi. Vai descendo, passa a volta, se é pra cima da faixa, rocha o nó, garoto. Muito bom. É, Lucas Assas é o oficial, é, Bader. Bom demais. Aí vai descendo, vai embaixo, se é pra cima da faixa, leva e dá, cara. Zero. Aí vai descendo, vai lá embaixo. Se é pra cima da faixa, leva e dá, caga tudo. Zero. Perde uma chance. Viu o Lido e o Monteiro? Viu, Lido e o Monteiro? Aí vai descendo, vai lá embaixo, vai o D. Aí, Sando, a missão. Aí vai Bebê Monteiro, 4x Monteiro do Nichele, boa. Vem cá, passa a volta sempre a cima da faixa, vem Bebê, vem. Valdeiro. São Miguel. São Miguel 23 de fevereiro Campos Alagoas Passa a volta Vem a novembro Peraí embaixo joga Peraí Alvoi 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 O Magali O Pau Saiu ele comissão Agora Dede pega e passa O Leandro Vai de baixo Vem Luciano Vem Júnior leva Il 39 Alvoi Il 38 Após a volta Se aproxima, faz a guarda da Paulista. Vai lá embaixo, lembra, cara? Primeiro, Alimateu, sai o boi. Aí já pega o boi, chupindo. Passa o Alimateu, dá a volta, arrochonou, garoto. Vai lá embaixo. Vem Alexandre, se aproxima da faixa. Joga a potência do batimento, vai desequilíbrio, cara. Aí é estereira, Alimateu, aí, oi, oi. Oi, Alimateu, estereira. Arrochonou, arrochonou, garoto, lembra, cara, Alexandre. Aí vai descer do boi, comissão, vai lá embaixo. Aí o Alimateu, no boi, de turno. Aí já liberou o João Filho, sai o boi. Aí vai pegar o João Filho, passa o João Filho. Dá a volta, João Filho, arrochonou. Arrochonou, garoto, vamos fazer balé. Bota no chão, lembra, cara. Show, Diazão. Eu tô 30 mil no caralho dele, ele tá nem aí, aí. Aí solta o abandono no caralho. Aí, bota pra você. Aí, é só calçado, gravou calçado, os catarados já. Bota, só pra você. Aí, vai descendo o boi. Vai lá embaixo, o remorio, o camissão. Vem viável, vem 15, 19. Aí, eu atrás, ele mais um prazer, eu esperei por ele. Bora, rapaz. Errou, Rapaz. Deixa ninguém. Olha o boi. Aí, vai descendo o pochão. O Sta, pega e o Júnior Fanny. intercepta a volta o Caio. Vem Marcelo, vem Zé Boa. Vai descendo, Zé Boa. Vai descendo, Zé Boa. Aqui já é 25, 27 de agosto, 12 mil. Mais uma foto mista. Vem Nenão Lias. Vai descendo lá embaixo, Zé Boa. Vem Negão. Aí vai Boa, já pega da 10, passa a calda do Negão. Dá a volta do Negão, vai descendo lá embaixo. É o Parque Cachoeira. Vem Rogério. Leva. Eita. Conseguiu, irmão, buscar o pé. Aí sai o Boa, pega por trás. Roberto, vai lá pra você. Volta da posição em seguida. Vem Júnior na Galinha. Deixa passar. Bora, bora fazer seu Boa. O meu, o carro vai pagar. O meu, o carro vai pagar. Aí vai descendo, pega a missão, já pega o Roberto. Passa a calda do meu Rogério. Vai descendo, vem Júnior na Galinha. Então já vai pagar o Boa lá e o Boa é de nós dois. O Boa de lá é do mais dois. Do jeito daquele negócio que nós fizemos. O Boa é do Boa. Ele trouxe dois. Agora o Boa de lá é de nós dois. Né? Se um recebeu o Boa dele, nós não tem nada a ver. Né? Olha o Boa, olha o Boa. Olha o Boa. Aí vai descendo já para o Luciano de Souza passar o junho da Galinha. Vai vinil lá embaixo, vem Elison. Se aproxima. Leva. Não sei não, não sei não. Não sei não. Depois eu vou explicar. O Elison vai sair ruim. Aí já pega o polígrafo assim, ela gosta do ruim. Entra com o Elison, tá? Rouba a Elison, arrocha ou não? Vai lá embaixo que vem de carro. Vem a maioria. Vai! Passando nele. Sempre vai renecer aqui. Será literal? Deixa eu dizer. Não. Você já sabe né. Aí você tirou do dinheiro da vaqueijada e rachou o dinheiro. Vai descendo tudo. Aí vem a comissão. Aí vem o vinho. Vai com um. Vai descendo lá embaixo o pisezinho Leva, eita Pode deixar o buizzinho Aí, saiu o buiz Já pega o jovem do agosto do buiz Parque vindo, venha no delicado Regio do Cruz, é Augusto Maia Pega até, leva, eita Pega até, agora o buiz Passou Augusto A gente acende o preco do Cruz Vem, segue, caralho Joga a porta, essa da esquerda Fazer muito É, ofensina, o senhor tem fim Para, pega por trás e bota Para, descer Deixa passar, deixa passar Reapertação de lado do Cruz Retorno Aqui vem a de frente Já de pavão Leva, eita Aí vai da fé, lá embaixo Vai, 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 vai Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai Vem, vai Pode, vai, vai Vem, vai, vai Aí vai, vem Vai, vai Ainda Vai, vai 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 Tá Aí vai, vai Comissão Aí vai descendo o bui Vai o dedo a vira Vem que a parça volta lá e vai Se aproxima da parça Vem pesar Arroça o bom caroto Lez e dá Aí vai descendo o bui comissão Vai descendo, vai mezar que vai me elfe É para casa branca, é para o lixo e é paraíba Arroça o bom mezar que Se aproxima da parça Joga a potência Lez e dá cara Aí vai descendo o bui Aí vai o bui comissão Arroça o bom mezar que vai descendo Lez e dá cara Agora pega por trás, ali bateu a treinidade de bala Vai no cima, vai para o Thiago É a clima de catar, ali bateu a pegue Passa caldo o bui Piago Vai descendo ali embaixo, é para cima da parça Jum Aí se é o bui Oficia do Bené, cadela do Rocha Pega a passavolta do Aldo Vem Jofinho Se aproxima, joga a potência É o bui, Jofinho É Jofinho e Lucas É o bui, Jofinho Aqui Lucas Vem para cá Lucas Agora Jofinho vai bui Aí vai descendo, vai Jofinho Pega a passavolta Jofinho Arroça o bom garoto Vai descendo Porta do chão Jofinho Se aproxima Lez e dá cara Valeu bui É o bui Piúro Fazendo a festa Vamos ver os braços Batou o bui de novo Bora pegar por trás Jogar o salão Bora fazer sim Batou o bui de novo É o salão Neto É o salão Neto É o salão Neto Vai descendo Vai lá embaixo Vai até para frente Entra o salão Neto Está em cima Vai 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 Juviação Batou o bui Batou o bui Batou o bui Valeu bui Batou o bui Bom demais Vai bui Agora vai fazer bui A Jofinho vai passar Vem assim Vem assim Agora tem como ir passar O bui do caderno Rigorífico Pai e Filhos Arriato dos Cavalos Vai descendo Vem Marcelo Chafer Leva Eita Marcello Chafer Vem Essa é Vai descendo Vai Marcelo Chafer Vem para cima Leva Eita Cavalos O que é O que é O que é Tá muchachando Ó Tá muchachando Tá muchachando Vai nessa Lá embaixo Se é Abra cima da faixa Lá rock Não Vai nessa Menino Vai negão Vai negão Joga a potência Lembra O Luciano já lhe passa a voz a ele. Dá a volta, vai lá embaixo, a vào na cima da faixa, leva e dá cagador. Valeu. Câmbro de Atos Aí vai, vai lá embaixo, vai lá embaixo. Vai no vamo, vai lá embaixo... Vem Poo, leva, eita, cagadoras Aí vai Poo, comissão, vai descendo, vai o Poo Vai a 14, vai descendo, vem a 16, vem o Mário, cadê a missão? Grupo, Clilab, Caduano Rocha, deixa o bem passar, ele bateia Aí já pegado, bateia, passa o Tiago, vai defender, vai lá embaixo, vem Luciano de Souza Vem Diozinho, leva, eita, cagadoras O Marcelo, o seu pé, você vai trazer um ponto de atrativa de Liga, quando é zero Ok, ok, agora pega por trás, pode descer Aí vai descendo, vem lá embaixo, já pega o Luciano de Souza, caldo, vem É um salvo da fuma, a repertação que nos manda Aí vai, comissão, aí já pega, passou pro Robertão, dá volta, Robertão, vai lá embaixo Vem buscar a quadrada, desce, é pra filha da parte, Robertão Jogar com a pinça e a leve da parte, Robertão Gustavo Andrade, 33 Agora vai aparecer o Boio Aí vai, comissão ao pé, vai lá embaixo, vai o Gustavo Andrade Bate no cinto tanto, vai Caitói, Rúquio do Norte Joga a potência no baixo esquerdo, vai dizer que ele cai Valeu, Boio Vamos ver o Bontax Vai defendo aí, passa a mão do Cervasinho, na parte do Norte Joga a potência no baixo esquerdo Valeu, Boio Agora vai aparecer o Boio Agora pega por trás, pode aparecer Avivar, faca de tolerância Tolerância aqui, meu calzeiro Fachada e tolerância Leva e dá a caga toda Preparo da boiada, valeu Aí vai descendo, vem comissão, vai lá embaixo, vai O Marcinho Fazendo o Coutube, reafina os cavalos Leva e dá a caga toda Valeu, Boio Aí vai descendo, vem comissão Vai lá embaixo, vai Helio Arquimonteiro, Nunes, Jericó Bora Alisson Se aproxima Agora pega por trás, vai descer Deixa passar Bora, deixa passar, vai Arquimonteiro, de frente, Jericó Em seguida, volta a Elisson E Paulinho Garciano Volta o Pagma da Batista Aí vai descendo, já pega o Pua Acabou do Boi, passou o Alisson Leva e dá a caga toda Valeu, Boio Aí vai descendo, já pega o Paulinho Garciano Na Caga do Boi Lega o Elisson da volta, vai lá embaixo Vem Jair o Sombrito Aí Salve comissão, já pega o Pua Passa a Caga do Boi, Jair o Sombrito Na volta Jair o Hein Jericó Vem a Paraíba Vai lá embaixo A Caga da Branca Paulista Tropa tem ali tudo para o final de semana de agosto Também está em Paulista Leva Eita Vai descendo Vai o Dedé Vai o Pua E o Retorno Retorno Aí sai o Boi, vai descendo Já pega o Maurício Passa o Nigo João Acabou do Boi Vai lá embaixo O Nigo João A Ocho da Nigo João Vem, volta o Fernando Volta de Bateia Vamos deixar o Boi O Exército Primeira Pustão, certo Já pega de Bateia Passa a Caga do Boi O Fernando É Prata da Casa Vai lá embaixo Se aproxima da faixa O Fernando Joga a potência Do braço esquerdo O Exército Olha o Boi A fecha é o Nigo E o Minho Agora pega por trás Agora volta na bução Deixa descer o Minho Agora vai aparecer Agora o Minho Deixa descer Aí vai descendo lá embaixo Vai o Nigo Vai o Minho Pega o Minho Agora não vai mais o Nigo Volta Zé Bu Se aproxima da faixa O Nigo Joga a potência Do braço esquerdo O Exército Valeu Boi Aí já lhe virou O Zé Bu Saiu Boi A missão Já pega a Marcela Caldo Boi Passa o Zé Bu A volta do Zé Bu Arrocha o Nogaroto Vai descendo É o Parque Muriela Salveu da Paraíba O Neve O Neve Zero Oitenta e um Oitenta e um Oitenta e sete Zé de Geraldo Aí vai descendo Aí embaixo o Cádson Volta Danilo Boi Volta o Pum Vai descendo Vai descendo Já pega o Pum Passa a Caldo Por Danilo Boi Volta Danilo Vai descendo Vai rompendo Arrocha o Nog Se aproxima Joga a potência Do braço esquerdo Vai descendo Aqui no lugar Bora Apareceu Boi O Thiago já pega o Nogaroto O Thiago já pega o Nogaroto Passa o Thiago Grupo Clim Cap Cadoleto Rocha Volta bolacha Volta van Leva Eta Vai descendo Nogaroto Vai descendo Pega o Sanzão Na caderno Rocha Pega o Pum Vem Volta para vencer Agora ele vai passar Agora vai Aí vai descendo já, vai os arzinho, pega os arzinho a caldo doido Vai lá embaixo, vem Nego João, voltando, Nego João Pau, 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 pau! Aí vai da Santa BAE Comissão. Vai o Dico João. Aí sabe a Comissão, já pega o vinho. É dentro da comissão. Páque no Verão vai ficar na frente de fim de 1 de agosto. 5 mil e setecentos, porém, mas leve da cara! Vai descendo, vai lá embaixo, vai a 197 Vem a 203, voltando Yuiu Vai lá embaixo, se aproxima da faixa Zero Ezaque, Melqui Vai descendo, vai para a guarda de habilidade, passa a calma do Yuiu Ah, volta Yuiu, vai descendo Volta Ezaque, volta Melqui Vai, vai no que dá, cagador Zero Agora pega para trás Yuiu, pode descer Marquesa branca para o lixo, segunda semana de agosto Bora, volta para descer, volta para frente Aí pega o Melqui Passa o Mezaque, dá volta o Mezaque, vai lá embaixo Volta Lucas Primer E nem que vão Leva e dá a camisa Agora apareceu o Mezaque Agora pega para trás, vai para descer Agora pega para trás do Mezaque Aí nem que vão Vai, vem em votos Vem e corre, retorno de novo Toma comissão que pega a Luciana Caldo Boi A sua serve da volta, o Zébia 0307 Vem o Fã voltando Vai ali, bate a habilidade Se aproxima, leva Eita, cagador Eita, cagador Eita, cagador Eita, cagador Eita, cagador Vai descendo lá embaixo Eita, cagador Aí vai descendo Já pega o Arriba até a Trindade É o Tiago Aí vai descendo para lá embaixo A Luciana de Souza Saúda, fuma Cagador Leva e dá a camisa Cagador Aí vai descendo Eita, cagador Eita, cagador Eita, cagador Eita, cagador Eita, cagador É, pai, filha da peixe Vai descendo Leva e dá Vai para o retorno Vai para o retorno Vai para o retorno Vai descendo Vai lá embaixo Vai descendo Eita, cagador Eita, cagador Eita, cagador Eita, cagador Leva e dá a camisa Cagador Eita, 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 cagador Já pega o netinho, a caldo do boi, passa o cálculo, cálculo do vereador, vem com ele, leva, eita, cagador Olha o boi Deixa o boi passar, vã Bora, vã, pra o boi, vã É o boi, bolacha, é o boi, bolacha Já pega a caldo do boi, vã Aí, vai descendo o netinho, vã Volta, 250, Lucas Primer Lucas Primer, nego vão Aí descendo, vai lá embaixo, já pega o netinho, o caldo do boi, passa o Lucas Volta Lucas, volta o sério Aí, vai descendo, retorno de novo Leva, eita, cagatula, dedé Olha o boi Pega da base do caldo, vai, passa o Damião Peraí, bate o Damião, volta o dedão Leva, eita, cagatula, Damião Quer uma frase? Aí, vai descendo, vai lá embaixo, vai o Zé Aí, vai descendo, vai lá embaixo, vai o Zé Volta, Damião Leva, eita, cagatula Aí, vai descendo, já pega a damasca do boi Passa o Damião, na volta, Damião Paga o pão de novo, da Lívia, Bras Leva, eita, cagatula, dedé Aí, vai descendo, vai lá embaixo Vai o Digo João Damião Pode, você é de fora, Damião Pode, você é de fora Ficou Volta Vai descendo, vai lá embaixo, vai Digo João 173 E aí, para cima, leva, eita, cagatula Zero Separa com ele Leva, eita, cagatula Zero É, de uma chance Naldo e Luciano, vem Naldo, vem Luciano, vem a 21 Aí, vai descendo, vai a 20 Põe o Andal, menino Zero Bola ele batendo, essa daí ele batendo Vai descendo lá embaixo, o Ronaldo pega-se para cima da faixa Joga potência com o das 30 Valeu, boi Aí, saiu, boi, já pega na jiba, caldo, boi, passa o Edifão Vai descendo lá embaixo, Edifão, vem Jofinho, voltando Jofinho e Lucas Vai lá embaixo, Edifão, vem Jofinho, vai descendo Cia para cima da faixa Eita Eita 29, salunete Aí, vai descendo Eita Pega para o Trayvão, tem que passar, tem que descer Aí, já pega o vão, passa Vai descendo lá embaixo, o bola, chega para cima da faixa, leva Eita Zero Aí, saiu, pega a missão Bora, pega por trás, Neujão, deixa passar Bola na posição, Neujão, deixa descer Bora, bora, deixa descer o bolo, eu vou jogar daí Deixa passar, Neujão, agora vai lá Falta, Salonete Aí, descendo lá embaixo, vai o doeste É a 28, leva Eita, caramba toda Perde uma chance Aí, vai descendo Aí, vai descendo E o Retorno Pega 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 a função agora, animateta, deixa descer Pega a animateta, ele dá na caldo do voo e passa o Zando Soluna Dá a volta, Zé Olha aí, embaixo volta o Gustavo Andrade Leva Eita, caga todo Perde uma chance Aí, já pega o barco, chegou lá O cara do voo e passa Eita Bora, o trá de voo e bota o voo para descer Agora, pega o trá de voo e bota o voo para descer Não tem que passar O trá de voo, eu vou jogar daí Aí, vai descendo Pega a animateta, caldo do voo e vai lá embaixo Parque criminal de Oliveira, velho de Cruz Volta o Salismar Eita Repreenda a Salismar do Cruz Já pega a animateta, caldo do voo e passa o Salismar Volta o Salismar Volta o massinho Leva Eita Olha o voo Boi, já pega a animateta, caldo do voo e vai lá embaixo Volta a animateta, trindade, quarenta Vai descendo Se é possível, na faixa Leva Eita, caga todo Perde uma chance Pega a animateta, trindade, leve da caixa Pega a animateta, trindade, quarenta Volta em seguida Agora já pega a animateta, caldo do voo e passa o Maurício Imar Volta a Maurício Imar da caldo do voo e vai descendo Vai lá embaixo e vai lá embaixo e vai lá embaixo e vai lá embaixo Volta o Bito Leva Eita Salve o Boi Aí vai descendo lá embaixo A segunda-feira, caldo do voo e passa o nido Arrocha o nosso e a brasileira da faixa e joga Pega o braço direito e o voo e o sangue de vinho, cara Perde uma chance Aí vai descendo o voo e vai o Alisson Aqui vem a de frente, é Jericó Vai descendo, arrocha o nosso e a vozinha da faixa e ela leva Eita, caga todo Salve o Boi Salve o Boi Aí Salve o Boi comissão Já pega a deda, caldo do voo e passa o negão Na volta o negão da caldo do voo e vai descendo Vai lá embaixo Volta a marca o Simonaldo, se aproxima Joga a potência do braço esquerdo Olha o Boi Aí vai descendo, já pega a mateta direita da caldo do voo e passa o marco o Simonaldo Ah, volta o Simonaldo, vai descendo lá embaixo, leva a cima da faixa, leva e dá a caldo do voo Zero Perde uma chance Aí já pega o Luciano, passa a caldo do voo e o Faguinho Vai no jaleco, riaco nos cavalos Vai o Teodinho Vai em terceiro Vai Joga a potência do braço direita Olha o Boi Vai duas 10 fizeram, 10 fizeram, ok? Esse, filho, tá igual, 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 igual Bom demais Bom demais, filho Deixa o Pinto, 72, vem pra cá Vai, malandro 79, Fernando Opa, o Pinto Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Essa é uma chance O Boi é bom O Boi é bom O Boi é bom, hein? O Boi é bom E o Fernando Opa, vai daí Tem tudo Aí já pega o Damásio, passa a caldo do voo e o Damião Parker, Firmino, Alves Oliveira, Brasileiro Cruz Volta Bicho Pinto Leva Eita Carga toda, Damiano Aí vai descendo Pega de bater A caldo do voo e passa o Bicho Pinto Da volta o Pinto Vai lá embaixo Volta o Fernando Aí descendo Você é pra cima da faixa Leva Eita Carga toda Aí vai descendo Já pega a caldo do voo e vai bater Da volta o Fernando E a entrada da casa Vai Fernando Baixa o Solomira Leva Eita Carga toda Fernando Aí vai descendo lá embaixo Já pega o Amir A caldo do voo e passa o Digo Da volta o Digo Volta a calça Se é pra cima da faixa Joga o poder do vaso e esquerdo Olha o banho Vai pro retorno Aí vai descendo O negócio Bailando o bairro Se é pra cima da faixa Volta a bater Vai descendo Grupo Vila B Zero Aí vai descendo aí embaixo Já pega o tal da caldo do voo e passa o nosso Júnior Tá A volta da caldo do voo e esboa Volta Rogério Leva Eita Carga toda Valeu Deixa vir o Dinho Aí vai o Dinho A cria de frente Vai lá embaixo Leva e dá Carga toda Coisa muito Agora pega por trás Vai pra descer Pega por trás o Minho Aí vai descendo lá embaixo Vai Digo Vai o Minho Volta o Moço Maia Vai descendo lá embaixo Vai descendo lá cima da faixa Leva e dá Carga toda Automaticamente tá correto Vai Juninho Alba e Augusto Venda se ligou Pra Júlio Cruz Aí Augusto Maia Volta a bater A atividade Leva e dá Carga toda Augusto Aí vai descendo Já pega o Mário Acabou do voo e passou E bateu a trinidade Volta o Mezac Ele fez e desce Vai descendo Ali bateu Leva e dá Carga toda Aí vai descendo Já pega o Mário Acabou do voo e passou o Mezac Vai lá embaixo o Mezac Volta o Mário Camissão Volta o Maté Valeu mãe Vai descendo Vai lá embaixo Já pega o Mário Camissão Aras de Parque Veras Caduando Rocha Volta o Jalfinho e Lucas Vai descendo Valeu mãe Aí vai descendo Aí vai descendo Boi Já pega o Lucas Passa a caldo Boi João Filho Dá a volta João Filho Arrocha o Dó Vai descendo Vai descendo Vai lá embaixo Zé É só Barlinho 20 É o Soros Ê Tói Aze Agora sai Zé Aí vai descendo Boa E vai descendo Lá embaixo Vai descendo Lá embaixo Vai Alexandre Aí vai descendo Já pega o Lucas Passa o João Filho A caldo Boi Ah volta o João Filho Volta o terceiro Velas E aproxima Leva E dá Cagador Aí vai descendo Lá embaixo Vai terceiro Velas Aras de Matea Parque Velas Caduando Rocha Volta o Bolacha Volta o Van Vai descendo Leva E dá Cagador Leva Deve o Venda Salão Aí vai descendo Aí embaixo O Bolacha Vai o Van Leva E dá Cagador Valeu Boi Uou Uou E aí E aí E aí Não sobra E aí E aí A chulpa Tá quente Não dá pra não Chega Que liguei acra Aí vai descendo o bui, vai puxar o draco, mas que descendo o draco nós vai cair em cor. Vai descendo, se abre a siga da faixa, o Gustavo leva e dá, caro doce. Valeu bui. Aí vai descendo. Você é para o bui? Quede uma chance e volta para outra. Aí vai descendo, vai macinho. Pode tirar e deixar esfriar o pedaço. E traga para encender tudo para cá. Valeu bui. Aí vai descendo, vai descendo. Desce, desce. Você não quer correr bui não. Você não quer correr bui não. Você não quer correr bui não. Mach Agora pega por trás e vai para descer. Vai lá até 69, volta 70. Pega por trás e vai para descer. Agora vai para o avião. Vamos para o avião. Vamos para o avião. Agora vai para o avião. Vamos para o avião. Vai descendo e já pega a cauda do Boito Amazes. Passa o avião, dá a volta. Volta, bicho pinto. Volta, pinha. Não tem a pintar, capa-teu. Aí o bicho pinta-picha, paca e cajueira, brejo do grosso. Segundo a semana de novembro, 40 mil. Vai descendo. Vai descendo e já pega o avião. 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 E a toda a caça vai lá embaixo. Volta, Rogério. Leva e dá a carga toda. Rogério, vem com a roperta a cauda do Boito. E é para cima da faixa. Leva e dá a carga toda. E é para cima da cauda do Boito Amazes. E é para cima da cauda do Boito Amazes. E aí pega o Mário, cabeção, passa a avião. Aqui é o do Boito Amazes. Pinta, volta, pinta. Rocha não, vai descendo. Volta, Damásio. E é para cima da faixa. Leva e dá a carga toda. Olha o Boito. Aí vai descendo lá embaixo. Vai, Damásio. Aí Damião. Falta, Damásio. Leva e dá a carga toda. Valeu, Bui. Bora, pega o Budai. Bota pra cruzir. Aí é o Bui. Valeu, Damião. É bom, é bom. O Bui é bom, Miro. Vai, 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 vai. Aí vai descendo. Já pega o pô, a cama do Bui. O Bui Té Dé é bom também. O Bui Té Dé é bom. É. Tem outra roeirazinha, mas não tem a minha ocultão. Leva e dá a carga toda. É. Zé. O Alexandre vai dar a carga do Bui. Põe a passavolta mais perfeita. Aqui com o Duzão Mourinho. Que não vai pra faixa. Mede a porta. Tem a sua mão de desequilíbrio. Deixa o pantalho e vai favorar. Aí já o Trisú desce pra vela. Contra o Lovolinho. Baixo, vai do Bui. Já pega o Luciano. Passa a carga do Ronaldo. Passa a volta. O Ronaldo trabalha o perfeita. Aqui com o Duzão Mourinho. Então vai pra faixa. Mede a porta. Tem a sua mão de desequilíbrio. Caralho. E aí. Valeu, Bui. Em seguida. Aí já o Trisú desce pra vela. Contra o Lovolinho. Baixo, vai do Bui. Já pega o companheiro. Passa a volta. Pro Bolacha. Passa a volta. Bolacha. Trabalho perfeito. Liquei com o Duzão Mourinho. Boa dificulta. Trabalho da Dufla. E tá retorno. Desce pra vela. Contra o Lovolinho. Baixo, vai do Bui. Já pega o Sivonaldo. Boa. Vai dificultando. E tá retorno. Agora por trás. Baleceu o Boa. Baleceu o Boa. 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 Aí vai descer. Vai trabalhar na maneira correta. Lá embaixo. Vai dupla. Vai do Boa. Já pega o Damazzo. Desce a maçaroga. Passa a volta. Trabalho perfeito. Diz aqui. Contra o Jumão Esquida. Vai pra faixa. O Damazzo. O Médio é pro Atenção. Vai no Boa. Aí já o Trisú. Já o Trisú. O Salen. Bora por trás do Boa. Paz. Desceu o Boa. Alô, Valdemar. Por trás do Boa. Por trás do Boa. Boa. Tem que descer agora. Bora. Aí vai descer no dobro. Vai do Boa. Vai do Boa. Vai do Boa. Já pega o Valdemar. Passa a volta. Salen. Passa a volta. Salen. Trabalho perfeito. Ele que muda o Zambu. Diz aqui. Boa. Salen. Para faixa. Pede tudo. Pode descer. Por desequilíbrio. Ninguém. Valeu. Aí já o Trisú. Já o Trisú. Vai descer. Contra o Lá. Vai do Boa. Vai do Boa. Já pega o Salen. Passa a volta. Vai do Boa. Passa a volta. Vai do Boa. Passa a volta. Vai do Boa. 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 Já pega o Alho. E mata a Passa. Vai do Boa. Para o Marocino. Vai. Passa a volta. O Boa vai dificultando o trabalho da dupla. Aí já o Trisú. Boa. O Alisson. Desce o trabalho da Contra. Ela já pega o Puc. Passa a volta. Vai do Boa. Vai do Boa. Passa a volta. Vai do Boa. Passa a volta. Trabalho perfeito. Ele que muda o Samodrinho. Carvalho vai para a faixa. Vai de todo. Desce o Boa. Zero. Alto do Boa. 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 Errado. Boa. 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 Baís. Boa. Boa. Mais duas. Boa. 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 . . . Fazer seu boi, fazer seu boi. Vai descendo a dupla, vai lá embaixo. Passa a volta do Bichupito. Vai em pretação do parque Cachimiro. Vai lá embaixo, vai pra faixa. Vai no boi. Agora, vamos atrás do boi. Vai lá para descer o boi. Ó, borda e acendendo a outra mão, pode ir pra descer o bui aí. Aí já três do Vasculovado acendendo o Duplão. Oi, vou lá embaixo. Já pego o minhon. Passa agora pra o Diego, passa a volta, Diego. Atravaila o Perfeito, ele, aqui, com the zamã a esquerda, Faldigo. Vai pra faixa. O Gol de Ficunod gosta bem da Duplinha, Tabulta. Ó, ó. Vai desce trabalhar em Controlo. Vai embaixo do Vasculovado e bate pra descer o bui ali. Pode descer o bui класс along. Contraca o bui. Agora tem que descer agora, pago. Aí vai desceério do Duplão. Vai mais o Buí. Boi, vai lá embaixo, já pega o Naldo, passa a volta da Lisboa, Trabalho perfeito, ele que conduz a mão direita, volta da faixa média, pode deixar, pode deixar, pode deixar, aí vai pro reitor, vai lá embaixo, vai lá embaixo, já pega o Marmaro, cabeção, vai lá embaixo, vai lá embaixo, já pega o Marmaro, cabeção, vai pra faixa média, vai lá embaixo, já pega o Marmaro, cabeção, vai pra faixa média, vai lá embaixo, já pega o Naldo, passa a volta pro Naldo, legal, receba a Massarota, legal descer, Massarota, passa a volta, Trabalho perfeito, ele que conduz a mão esquerda, dão legal, vai pra faixa média de dúvida, volta pesa o Speedur, esse Billy fica aí, Valeu, Boi Valeu, Boi, valeu, baixa Já pega o bolacha, apanha a galo do Boi Passa a bota Dá valeu perfeito com o bolacha, vai na galo do Boi O Boi não é dificultando o trabalho da dupla Vai corretor O Boi, Silvonaldo Vai atrás do Boi, Galatas Vai atrás do Boi, Boi tem que descer agora, Silvonaldo Olha o Boi tem que acender pra dar multa, Silvonaldo Aí vai a dupla, vai de Boi, valeu, baixa O Boi não é dificultando o trabalho da dupla Vai atrás do Boi, vai de Boi Já pega o de Mateus, passa a passaroga para o Morosimar Põe a pasta, volta o trabalho perfeito Que conduza a boa esquerda Vai o bala em cima com a faixa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Aí só atira o outro, trabalho contra o Vai embaixo, vai de Mateus, vai na galo do Boi Pega o sete, só vai, passa o bala do Mateus Passa o bala do Mateus, trabalha o perfeito Que conduza a boa direita, vai com a faixa Ainda a próxima, eu vou te explicar aí Valeu, Boi Vai na Bolacha, bate seu boi, bate seu boi Vai encontrar o Goi, vai testemunha agora Vai até a cento do Dupla, vai de Boi, valeu, vai embaixo Já pega o Dupla, passa a bala do Bolacha Passa a bala do Bolacha Trabalho perfeito, o único que conduzou a montanha de a mão Bolacha, foi dificulta Agora aí, tá louco Aí já autorizou, 10 trabalhos, controla, vai Azul, vai de Boia. Já pegou ele e matei, passa o que vai para o Maurizimar. Aí passa a volta, Maurizimar vai para a faixa, ele vai dar, porra, pensa o que tem que explicar aí. Vamos lá. Aí convida o pessoal nesse momento, convida ele, convida o bolacha, convida o vã. Convida o bolacha, convida o vã, convida o vinte e seis, logo. Certa o bolacha. Aí já autorizou, 10 trabalhos, controla, vamos dar, xuxa, já falou cinco, na auto, passou o vô, Gustavo Andrade. Passa o vã do Gustavo Andrade, vai ter seguido aqui com o dos irmão, esquerda, vão, Gustavo Andrade, vai para a faixa. O vã difícil curta. Baixa, deve trabalhar, vó, vai, 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 vai. Vão para a televisão, pega a onda, hein? Bora, para trás do boi, 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 para trás do boi. Secretaria. Lá é, quando você paga, vó, vai, 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 vai. Aí vai, tá sendo o dupla, vai, 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 vai embaixo, ó. Já pegou o vã, faz, vai, 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 vai. A gente vai fazer esse aquele de caia! Aí já tudo vamos gostar, agora vamos poder acender a outra mão desse lado da muda! Aí vai dar toda a barra do meu joelho, eu acho um mega pop! Esse é o meu desse aquele de caia! Trabalho prefeito do Chico dos Amodridas, Valnado vai pra faixa! O boi vai de sequência e vai se bora! Zero boi! Agora vou tragar o boi, o boi é 10! Agora vai aparecer o boi! Agora vai aparecer o boi é 10! Vai aparecer o boi! Vai aparecer o boi, o boi é 10! Massaroca! Passa a rota! Trabalho prefeito do Chico dos Amodridas, Valnado vai pra faixa! Vai aparecer o boi! Vai aparecer o boi! Olha o boi! O autorizou, 10 trabalho, controla o Alonimá, chuvado, vai do Boinha. Já pega o Valdeira, passa a volta, Salismar. Passa a volta, Salismar, trabalha o perfeito, ele conduzou o Zambordir, de Valdeira, vai pra faixa, mega potência, o Boi, resista a pancada e vai embora. Aí já autorizou, de Mateira, 10 trabalho, controla o Alonimá, chuvado, vai do Boinha. Já pega o Valdeira, apanha a cala do Boi, passa a volta. Já vai o perfeito, ele conduzou o Zambordir, de Valdeira, vai pra faixa, mega potência, o Boi, resista a pancada. Fica aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não podia ser errado, não podia ser errado, isso não é da luta, rapaz. Aí já autorizou, deixa, vai, controla o Alonimá, dupla, vai do Boinha. Aí já pega, recebe a cala do Boi, passa a volta de Mateira, vai pra faixa. Aí Valor, em Mateira, vai do Boi, mede a potência, o Boi, resista a pancada, vai do Boinha. Vai, vai do Boi. Aí já autorizou, deixa, vai, controla o Alonimá, dupla, vai do Boinha. Já pega o Nau do Passara, para o Lisboa, passa a volta da Lisboa. Ele que conduz o Alonimá, do Lisboa, pra faixa, mega potência, o Boi, desequilibra. Vai com a volta de Mateira. Ele que conduz o Alonimá, do Maté, vai pra faixa, mega potência, o Boi, resiste. Desequilibre, caia. Valeu Boinha. Valeu Boinha. Recebe o Alonimá, do Passara, roda, para a pressão. Trabalho perfeito, ele que conduz o Alonimá, da mão esquerda, vai para a pressão, vai pra faixa. Leve a potência, o Boi, resiste aqui no Itaia. Valeu Boinha. Aí já autorizou, autorizou, para o contrário, padeceu o Boi, Luciano. Ovo descendo lá, de maneira correta. Bora, padeceu o Boi, Luciano. Bora, Luciano, padeceu o Boi, Luciano. Valeu Boinha. Aí vai lá, a dupla, vai do Boinha, vai lá embaixo, já pega o Luciano, passa o Alonimá, vai ao Nau do, passa a volta, desce, trabalha contra o Alonimá, embaixo, vai a dupla, vai do Boinha. Trabalho perfeito, ele que conduz o Alonimá, da mão esquerda, vai para a faixa. Média potência, o Boi, resiste aqui no Itaia. Valeu Boi. Legal, Alonimá. Aí já autorizou, dá para o Alonimá, embaixo, o Alonimá, vai ao Nau do Boinha. Já recebe a Massaroca, desce, o Boi vai dificultando. Aí já autorizou, dá para o Alonimá, embaixo, o Alonimá, vai ao Nau do Boinha. Já pega o Alonimá, embaixo, o Alonimá, passa o Alonimá, embaixo, vai ao Nau do Boinha. Trabalho perfeito, ele que conduz a mão esquerda, o Alonimá vai para a faixa. Média potência, mete em toda a porta, pensa, mas ele não resiste. E vai ao Nau do Boinha. Valeu Boi. Valeu Boi. Aí já autorizou, dá para o Alonimá, embaixo, o Alonimá, vai ao Nau do Boinha. Já pega o Tiago, passa, vai ao Faguinho, passa, vai ao Faguinho. Trabalho perfeito, ele que conduz a mão esquerda, vai ao Faguinho, vai para a faixa. Média potência, o Boi, você quer brincar aí. Mais trabalho, contra o Alonimá, embaixo, o Alonimá, embaixo, vai ao Nau do Boinha. Já pega o Damião, passa, o Alonimá, embaixo, o Alonimá, embaixo, o Alonimá, embaixo, o Alonimá, embaixo. Trabalho perfeito, ele que conduz a mão esquerda, o Alonimá vai para a faixa. Média potência, o Boi, você quer brincar aí. Média. É o Boi, é o Cavalo, é o Vaqueiro, é o Vaqueiro, é o Cavalo, é o Boi. É o povo gritando, derruba, e não pode deixar pra depois. É o Cavalo, é o Cavalo, é o Vaqueiro, é o Cavalo, é o Boi. É o povo gritando, derruba, e não pode deixar pra depois. É o Cavalo que fica inquieto, encostado no pé do morango, puxado ou grita pra o tanjetor, quer o rabo do touro na mão. É o povo que vibra contente, aplaudindo da arquibancada. É assim que o Nordeste ou rir, o Andaluzia vai ter vaquejada. É assim que o Nordeste ou rir, o Andaluzia vai ter vaquejada. É o Boi, é o Cavalo, é o Vaqueiro, é o Vaqueiro, é o Cavalo, é o Boi. É o povo gritando, derruba, e não pode deixar pra depois. É o Boi, é o Cavalo, é o Vaqueiro, é o Vaqueiro, é o Cavalo, é o Boi.